O nosso Roadshow Minha Cidade, Meu Clube continua e o show de bola esta semana rola na Amadora. Os adeptos tricolores pediram e nós estamos cá. Paulinho, em dia de jogo, vires aqui bem no centro da Amadora a estar um bocadinho também com os adeptos, isso é importante? É muito importante, principalmente porque estes adeptos nunca nos deixam ficar mal, acompanham-me por todo lado, seja em casa, seja fora e podermos sentir ainda mais de perto este calor é muito bom. E em dia de jogo, ainda dá assim uma maior estimulação. Sem dúvida, ainda o jogo é só daqui a umas horas, mas tenho a certeza que estes adeptos também vão preencher bem hoje o estádio de Zé Gomes para nos apoiar. Olá Rodrigo, então como é que estás a sentir? Estás a gostar aqui desta animação? Sim, é giro. Isto nunca houve aqui assim coisa como está a ver hoje e acho muito bem a amiga estar a fazer isto, por exemplo, aqui na Amadora. Tu és capitão, tu jogas no estrela, não é? Conta-me lá aí. É muito bom ter amor à camisola, jogo na estrela há oito anos e sinto-me muito orgulho a jogar na estrela há oito anos e gosto mesmo disso. Como é que te chamas? Luís Fortes. Luís Fortes. Então conta-me lá, tu moras aqui na Amadora? Sim. Sabias que ia haver aqui uma animação aqui no parque da Mónica? Sim, o meu mistério avisou. E costumas vir para aqui brincar? Sim. E hoje, havendo bola, vieste logo para cá? Pois. Até diz uma coisa, tu jogas no estrela, não é? Estás ansioso por ver os jogadores? Sim. Sabias que eles vinham? Não. E agora aqui nos desafios, vais tentar ganhar alguma coisa? Como é que vai ser? Eu quero ganhar uma camisola e um bilhete. Então, Carlos, como é que é? Jogas à bola também? Jogo. No estrela? Sim. Ah, gostas muito de jogar futebol no estrela? Gosto. Tu gostas de futebol, Vanessa? Gosto, ainda por cima jogo no estrela. A sério? E então, estás contente por os jogadores virem aí? Sim, estou contente. E ao jogo, também queres ir? Quero. Vais tentar ganhar bilhetes, não é? Vou. Vais jogar o quê? O desafio dos baldes? Vou. Ah, estrela. Eu quero o estrela campeão. Eu quero o estrela campeão. Caetano é uma figura incontornável e uma referência na Liga Portugal Sabo Segue. Um ex-jogador contou-nos que pretende ser presidente, mas para já ouvimos o balanço de uma época que, até agora, está a ser de grande competitividade. Já estou aqui muito bem acompanhada por Caetano, ex-jogador da nossa Liga Portugal Sabo Segue, e não só, mas uma das figuras incontornáveis do nosso futebol, da nossa Liga Portugal Sabo Segue. Caetano, obrigada por estares connosco. Bem-vindo ao nosso programa, que já não é a primeira vez, não é? Já estás da casa, digamos. Muito obrigado, Will. É um gosto voltar a falar com vocês. Perguntar-te, como é que tens olhado para a Liga Portugal Sabo Segue, para o crescimento da própria prova, agora que estás do outro lado? Como é que tens sido? Tem sido diferente, não é? Um ano de adaptação, de deixar de jogar e agora ser espectador é completamente diferente. Mas tenho assistido sempre que posso, porque dediquei-me aos negócios e por isso é que deixei o futebol. Mas tenho acompanhado minimamente e sinto que há mais qualidade, como tem acontecido nos últimos anos. Ano após ano, a segunda liga tem subido de qualidade, deixou de ser uma liga muito combativa, de um futebol muito direto. E os treinadores hoje em dia apostam muito na qualidade. Os relevados também têm ajudado muito nesse sentido. Está tudo cada vez muito mais profissionalizado. E a qualidade está aí. Acho que a segunda liga está com muita qualidade mesmo. Que equipas é que têm vindo a surpreender-te, na tua opinião? A segunda liga sempre foi um campeonato muito equilibrado. O primeiro pode perder com o último, assim como o último pode ganhar ao primeiro. Isso acontece com muita naturalidade na segunda liga. Por isso, quem me está a surpreender é quem vem na frente. Neste caso o Benfica B, o Casapia. São as duas equipas que estão na frente. Mas do momento para o outro, tudo pode mudar, não é? No momento para o outro, tudo pode mudar, porque o meu clube, o Penafiel, está muito perto. Está a fazer um campeonato bom. Acredito que vai subir a divisão. O importante é, nos últimos dez jogos, estar ali perto, porque os últimos dez jogos, normalmente, é que define quem vai subir e o campeão. Mas, realmente, Caetano, olhamos ano após ano e, de facto, há sempre vários candidatos. Então, este ano, parece brincadeira, não é? Há ali mesmo, não me esqueço, seis candidatos à subida. É impressionante, não é? Sim, a segunda liga, cada vez mais, tem sido apostas de investidores, não é? Investidores que apostam forte na subida de divisão, para tirarem os seus dividendos, os seus lucros, na primeira liga que o conseguem fazer, com muito mais, não é? E, então, cada vez vamos ter mais candidatos. Eu acho que na segunda liga, qualquer clube é candidato à subida, tirando, claro, as equipas Bs. Mas, sim, há seis, sete equipas que apostaram forte este ano e que, a qualquer momento, conseguem estar ali. Fala, nas equipas B, qual é que achas que é a importância que têm? Porque, apesar de tudo, são sempre equipas com características diferentes das outras, não é? Trabalham muito para a equipa principal. Que importância que achas que as equipas B trazem este campeonato? Eu, ao campeonato, propriamente dito, traz qualidade. Qualidade. Mas as equipas Bs são fundamentais para a evolução dos jovens jogadores. Eu, no meu ano de júnior, tive a felicidade de ir logo para a primeira liga, no primeiro ano de sénior. Essa transição é a mais difícil. É um que estás lá a passar. Não havia, no meu ano não havia equipas Bs. E, então, a transição é sempre o ano mais difícil para um jovem jogador. E as equipas vêm com o montar isso. É aquela transição de formação para profissional, a que quase nem se sente. E está à vista, desde que temos equipas Bs, cada vez temos mais jovens jogadores a aparecer. E temos inúmeros casos de sucesso. No Porto, lembro-me do André Silva. No Benfica, lembro-me do Bernardo Silva. Ou seja, desde que apareceram as equipas Bs, o jovem português cada vez tem dado mais nas vistas lá fora. Por falar em jovem português, é algo que nós, na Liga Portugal, valorizamos bastante. Jovens em ascensão, jovens talentos. De facto, estamos recheados disso nas várias equipas da nossa competição. Mas também é preciso haver aquele jogador que, com mais experiência, é preciso também. Sem dúvida. Eu acredito que, na segunda liga, tem que haver um misto de juventude com um misto de experiência. É uma liga também de qualidade, mas também que é importante. Não só na segunda liga, mas penso que na primeira liga também. Claro que os investidores, com quem conseguem lucrar mais, é com os jovens jogadores. Mas se não tiverem um misto de experiência, se não tiverem jogadores de experiência, que consigam dar tranquilidade aos mais jovens, que consigam passar a mística do clube aos mais jovens, penso que uma equipa só de jovens não tem sucesso. Como uma equipa só de jogadores experientes também não tem sucesso. Relativamente aos treinadores, vimos que também, ano após ano, sentimos, pelo menos, e eu sinto isso, não sei se também sentes, que hoje em dia há muitos treinadores portugueses. E, é claro, há apostas no treinador português, principalmente nesta competição. O que é que te parece isto? Veste bem? O treinador português, tal como o jogador português, cada vez mais o futebol português tem dado nas vistas e tem sido falado no mundo inteiro. Temos provas dadas de jogadores em todo o lado e treinadores também o têm sido. Acredito que ia ao treinador português antes Mourinho e ao treinador português depois de Mourinho. Eu acho que a partir de 2004 o Mourinho abriu muitas portas lá fora para os treinadores portugueses e nós cá dentro começamos a perceber que não precisamos de ir fora porque o treinador português tem muita qualidade. Entramos agora na segunda volta da época. Como jogador, sabes o que é que isto também significa, não é? Aproximamos, não estamos na reta final, mas aproximamos-nos a passos largos do final da época. Quais são os principais desafios para um jogador de futebol principalmente nesta altura? Sim, a reta final é sempre a mais decisiva, com mais pressão, onde aparece mais público e eu acredito que o jogador também é desta reta final que gosta. Todos os jogos são muito importantes, mas nesta reta final, que ainda não estamos, mas que mais ou menos começamos a chegar à reta final, é a fase que o jogador também gosta de jogar. É a fase de decisões e eu acho que o jogador gosta de estar nessas decisões. A margem de erro agora é cada vez menor, não é? A margem de erro, cada vez menor. A concentração também tem que ser fundamental porque cada ponto agora já contava, mas ainda conta mais. Sim, sim, agora não há margem de erro, não há tempo de corrigir mais à frente. A reta final tem isso mesmo. O que é que tens mais saudades no futebol? É disso mesmo, daquele nervosinho antes de entrar em campo? Olha, do jogo não tenho muita. Eu tinha bastante ansiedade então, mas tenho muita paixão de jogar. Tenho muita saudade do balneário. Tenho muita saudade de sentir a bola no pé. Isso tenho. Não estou nada arrependido da minha decisão porque tenho a minha vida ocupada e as coisas têm corrido muito bem, mas sinto saudade, como é óbvio. Sinto muita saudade das brincadeiras no balneário e mais sinto saudade mais da minha melhor amiga que era a bola. Sinto saudades. E pretende-te de alguma forma continuar ligado ao futebol? Neste momento é um momento de análise e um momento de preparar as minhas empresas e de uma mudança muito brusca de uma vida que estava habituada desde os meus 6 anos de idade e que acompanhei meu pai também como jogador, como presidente e depois eu fui jogando. E este ano, um ano sem pressão, tem sido de muita mudança. Mas eu acredito que dentro de 3, 4 anos vou voltar ao futebol. Tenho essa vontade, tenho esse sonho. Acredito que, como treinadora, nunca o irei ser. Acho que como diretor desportivo também não. Acredito e tenho essa vontade até porque acompanhei meu pai a ser-lo. E acredito que... Mas essa veia de gestor aí. Que um dia gostava de gerir um clube e gostava de ser presidente do clube. Acredito que isso possa acontecer. Não é uma ambição desmedida, mas com naturalidade, se ela acontecer, eu estarei preparado para agarrar. Eu gostava muito de ser presidente de um clube de futebol. Algum que gostasses de ser, mesmo? Podemos saber. Fica segredo. Não, eu acho que os presidentes devem sempre servir o clube. Embora que isto está um bocado mudado. Mas eu sou do tempo, do meu pai e o avô da minha namorada, que foi há muitos anos presidente do Penafiel também. Eu gostava de um dia servir o clube e não servir-me do clube. Por isso, eu gostava de ser presidente de um dos clubes da minha terra. Obrigada, Caetano. Muito obrigado, Leo. Muito obrigado. Leonardo Lelo continua na liderança isolada do ranking Jovem Jogador com 94 pontos. Em segundo lugar, segue agora Diogo Pinto, médio goleador do Estrela da Amadora. Sendo que a completar o pódio está Henrique Araújo, do Benfica B. O Maru Embaló dos Encarnados e Jota, que já leva nove golos na competição, estão logo ali. Sem em segredo, guarda-redes Loveno do Académico de Viseu, Zé Ricardo do Feirense, Tomás Domingos do Mafra e Bruno dos Fogaceiros. A fechar o top 10 surge Ricardo Silva, guarda-redes do Futebol Clube Porto B, com 58 pontos. O extremo do Benfica B, o Maru Embaló, venceu o prémio de golo do mês de dezembro na Liga Portugal Sabceg. O golo premiado foi marcado no dia 14 de dezembro, na jornada 14, e valeu a vitória por um zero dos encarnados sobre o Académico de Viseu. Para mim significa muito, mas o que me deixa mais feliz é o trabalho de equipa, o que temos feito, porque sem equipa não ia conseguir ganhar isso. Foi um bom golo num campo muito difícil, sabemos que íamos ter um jogo muito complicado e foi uma boa jogada de equipa e consegui ser feliz e conquistamos três pontos. Começou com o lançamento do Sandro e a bola foi para os dois medos e voltou o Sandro e conseguiu sacar um cruzamento. A bola não vinha nada fácil, mas consegui dar o meu melhor e marcá-lo. No fundo é isso, o coletivo o tivemos bem e conseguimos. Os três pontos é o prémio da equipa toda. Oh, vinha aí, Tiago, chamas a esconder as botas, senão é linda desafia, aí é desafiar toda a gente. Oh, Bernardo, escusas de esconder as lesteiras? Estou aqui, temos de ir a jogo. Vamos lá, então. Vamos a isso? Vamos lá. Estás parado para isto, Bernardo? Claro. Vamos a isto? Sim. Pedra, papel, tesoura. Vamos ver quem começa? Vamos. Pedra, papel, tesoura. Já estás a ganhar, já estás a ganhar. Antes de começares isto, oh Bernardo, perguntar-te. Fiz-te o futebol muitas vezes, é um amor que vem de ver-se. Claro. E recordando esses tempos, lembras-te das primeiras futeiras que recebeste? Foi, não. Não te lembras? Já foi há muito tempo, não é? Não me lembro muito bem. Mas as primeiras futeiras, o que te lembras de jogar? Se calhar umas todas pretas, na altura eu lembro que aqui no Porto, quer dizer, nem comecei no Porto, mas depois quando eu ia para o Porto, se calhar eu me lembro melhor, e eles só deixavam jogar ou de azul ou de preto, então ela devia de ser umas azuis ou umas pretas. Das duas, uma era de certeza. Sim, era, de certeza. Gostas? Vamos lá. Coloca aí bem a bola, se ajusta. Direitinho. Está direitinho. Agora a ideia é contornar o boneco e acertar entre a gestaca e o posto. Fácil. Vamos ver. Ai! Passou perto e aqui uma esperança assim de começar em grande. Antes de tentar eu, Bernardo, perguntar-te, depois tu sabias que tinhas este desafio, um pequeno almoço reforçado ou foi tranquilo? Quando me disseram que eras toda, não... Ai, não foi preciso? Não foi preciso. Põe só uma bananita, não é? E um café. E um suminho laranja. Está cheio de moral. Pode ser que eu surpreenda agora. Está justo? Está justo? Está justo, está justo. Tirei tido ao boneco, não é acertar no boneco, é contorná-lo. Caminho que temos aí a equipa do departamento médico, depois com o meu boneco. Zero-zero. Estamos todos como começamos. Exatamente. Vamos perguntar-te só, antes de tentar esta, eu sei que tu já fizeste muitos jogos esta época, consistência, só faltaste na jornada 12. Exatamente. Qual achas que é a tua maior virtude, enquanto escolhiste? Se calhar a capacidade de saber defender e saber atacar, assim, um boxe de boxe. Sério? Acho que isso é importante e vais ser um jogador completo para a posição, que é a mim. Pois também origina aqueles golaços que fizeste em chave, não é? Exatamente. Achas que é o melhor golo da tua carreira? Sim, sim, é. É um super golo. É. Uma cueca, depois gostar do meio da rua. É um super golo. Tenta fazer igual. Agora é contornar aí o boneco e meter no saco. Ah, era boa, era muito boa. O Bernardo mete sempre em jeito e agora vou seguir a tua dica. Vou tentar meter em jeito. Vou tentar meter em jeito. A outra tentei meter em força, quase que destruí o boneco. Vamos lá ver. Bernardo, antes de tentar esta, isto também é uma arte, nós estamos a fazer. Falando de outra arte, da 7ª arte, qual é o teu filme favorito? Não lembro. Milagro na Sela 7. Certo. Exatamente. Gostei muito. Espetacular, este filme. Adorei. É um filme turco. Exatamente. É fantástico. Agora até estou inspirado. Não vou dar hipótese nesta. Vou meter o efeito. Vou meter aqui o arco no pé. Olha o Bernardo. Olha a peça. Cueca no boneco. O que é isto? Bem pelo lado depois. Dá para cortar esta? Ias fazer a Roberto Carlos. A Roberto Carlos. Não estava preparado para isto. Bernardo, antes de tentares fazer aqui, é a tua última tentativa, acho eu, a partida. O maior sonho que tu tens por cumprir aqui no mundo de futebol? Chegar ao mais alto nível. Chegar na Champions, que é o sonho de qualquer jogador, chegar mesmo ao mais alto nível. Chegar a uma equipa grande, chegar na Champions. E acreditas, vais conseguir? Acredito. Acredito porque todos estamos aqui com a oportunidade, todos os dias a trabalhar aqui neste clube. Estamos aqui e podemos chegar mais longe, por isso. Certo. Acredita? Agora está aí o pé. Agora tem que ser, senão... Concentra-te. Outra vez. Não me digas que nós vamos sair daqui sem nenhuma bola. Isto é uma vergonha. Tem que ter mais uma... Isto é uma vergonha. Eu ainda tenho este ao menos. Vamos ver se eu consigo fazer. Aqui no Porto Verde, qual é o jogador mais vaidoso do vosso balneário? Mais vaidoso? Não me digas que és tu. Por acaso sou um bocadinho. Sim, mas se calhar sou mesmo eu, mais vaidoso. Está resolvido. Já não tens de queimar ninguém. Parabéns. Última bola. Vou dar aquele compasso. Aquela concentração. É que isto parece fácil, mas não é. Atenção. Estão a ouvir o jogador, não estão? Esta bola... Oh, Bernardo. E ele aparece fácil, mas não é. Bernardo, acho que acabou isto. Acho que não. Não? Não. Estás a habituar na bola da bola, não é? Exatamente. E não pode sair alguém vencedor daqui. Tens a acertar aqui nesta pergunta. É sobre o Porto Verde. Em que temporada o Porto Verde conquistou a Liga Portugal Sabe Sego com o Luís Castro no comando? Pensa bem. Agora bem. 15 a 6, se não me engano. Espetacular. Vamos ver se alguém agora consegue ter uma bolinha. Temos mais uma cada um. Também já acertei uma pergunta, já não... Desde que não acertei na bola. Já saí com alguma moral. E aqui em Portugal é fácil de perguntar, irias dizer o Estádio do Dragão. Qual é o teu estádio favorito fora de Portugal? É Anfield. Está a ser o nome? É Anfield. Podemos pedir aqui, you will never walk alone, não é pedido mais? Acho que é pedido mais. Eu em inglês não sou muito forte. Pronto. Podes tentar. Ver se consegues ganhar isto. Eu depois tenho uma para te responder. Concentra. Oh Bernardo, vais variar a batida ou vais continuar? Acho que vou continuar porque acho que é desta. É assim mesmo. Confiança-te. Até ao fim. E não. Nada. Mas temos que repetir. Nós vamos sair daqui sem nenhum. Temos que repetir. É a última esperança. O que achas? Para a vitória ou é o empate? Eu preferia o empate. Vou meter por cima. Para ver se isto está. Aquele gol de bandeira, está vendo? E sair daqui. Olha, por acaso, era uma boa de tentar. As quatro tabelas. As quatro bancadas. Bernardo, muito obrigado. Foi um gosto enorme. Igualmente. Pois. Também quero este gajo sempre a fazer perguntas. Sim, esta é de logo a primeiro. Esta é uma das rivalidades mais conhecidas do futebol português. E faz deste um dos pratos fortes da jornada 20 da Liga Portugal Sabe-Seg. Vizinhos e rivais, frente a frente, num duelo de emoções e velhas tradições. Rioave e Varzim correm por objetivos diferentes nesta edição da Liga Portugal Sabe-Seg. O Rioave vem de três vitórias seguidas. A última das quais sobre o Farense 2-1. E procura mais um sucesso para se aproximar dos lugares de subida. O Varzim, empurrado animicamente pelo regresso às vitórias 1-0 sobre a Académica, tenta ganhar pela segunda jornada consecutiva, para fugir à zona de despromoção. Nesta altura, o Rioave é quarto. O Varzim é 17º classificado. Mas ambos têm dois jogos em atraso. Este será o terceiro jogo da temporada entre os dois clubes. O Rioave levou a melhor nos dois anteriores, ambos disputados na Póvoa de Varzim. Na primeira fase da Allianz Cup, registou-se um empate 1-1 no final dos 90 minutos. Nos penaltis, o Rioave ganhou por 4-3 e seguiu em frente nessa competição. Depois, na primeira volta da Liga Portugal Sabe-Seg, o Rioave foi à Póvoa de Varzim triunfar por 3-0, com golos de Gabrielzinho, Joca e Guga. Um derby histórico, cuja retrospectiva diz que o Varzim não joga em Vila do Conde em partidas oficiais há praticamente 14 anos, 27 de abril de 2008, também na Liga Portugal Sabe-Seg. Vitória do Varzim por 1-0, com golo de Tito aos 71 minutos. Nessa época, 2007-2008, o Rioave subiu mesmo à 1ª Liga. O álbum de memórias abre-se no contexto da 20ª jornada da Liga Portugal Sabe-Seg. Muitos anos depois, os dois rivais reencontram-se no mesmo patamar. Um jogo sempre especial, um derby, a não perder domingo, a partir das 12h45. Estes são os jogos da 20ª jornada. Farense Estrela da Amadora, Trofense Benfica B, Mafra Académico de Viseu, Nacional Futebol Clube Porto B, Rioave Varzim, Desportivo de Chaves Feirense, Sporting da Covilhã Vila Franquense, Académica Leixões e Casa Pia Penafiel. E é do topo que terminamos o nosso programa esta semana. Voltamos na próxima quarta-feira com todas as novidades desta grande competição, que é a Liga Portugal Sabe-Seg. 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 A Liga Portugal Sabe-Seg.